E aí galera apaixonada por empreendedorismo, tô aqui mais uma vez nessas funções de hotel e queria compartilhar o que eu comento muito com as pessoas durante esses bate-papos aqui no Direct que é o seguinte, cara, quando você acha um bom negócio, na verdade, aí sim que o trabalho começa eu acredito que as pessoas às vezes devem estar muito acostumadas com aqueles filmes da Disney, tá ligado? esses filmes hollywoodianos, que quando acontece toda a trama e aí o casal fica junto a história deu certo, pronto, felizes pra sempre e as pessoas acreditam que com business é a mesma coisa achei um negócio que mostra ter uma boa possibilidade, um produto que as pessoas querem comprar um serviço que as pessoas querem comprar então pronto, agora eu sou feliz pra sempre não, velho, na verdade, quando você acha essas coisas, aí sim que começa o trabalho de verdade então, assim, cara, empreendedorismo tem tudo isso tem os altos, os baixos, é uma história contínua, é assim mesmo que funciona